Outra ligação recusada Cadê minha vergonha na cara? Pois é, eu acho que perdi no fundo da garrafa E eu tô colecionando vícios Nada tá fazendo sentido Saudade acampou no meu travesseiro Em matéria de amor Você não sabe o texto Tirei a conclusão Que você só quer me ver sofrer Que o culpado é o meu coração E ainda teima e ama você Tirei a conclusão Que você só quer me ver sofrer Que o culpado é o meu coração E ainda teima e ama você Tirei a conclusão Eu tô colecionando vícios Nada tá fazendo sentido Saudade acampou no meu travesseiro Em matéria de amor Você não sabe o texto Tirei a conclusão Que você só quer me ver sofrer Que o culpado é o meu coração E ainda teima e ama você Tirei a conclusão Que você só quer me ver sofrer Que o culpado é o meu coração E ainda teima e ainda teima e ainda teima e ama você Tirei a conclusão Que você só quer me ver sofrer Que você só quer me ver sofrer Que o culpado é o meu coração Que ainda teima e ainda teima e ainda teima e ama você Tirei a conclusão Que você só quer me ver sofrer Que o culpado é o meu coração Que você só quer me ver sofrer Que o culpado é o meu coração E ainda teima e ainda teima eرا E sempreoludo E ainda teima e até a final